As festividades natalina em Campina Grande do Sul estão acontecendo hoje com o Alto de Natal, apresentado pelo Grupo da Copel. E ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz. O intuito do Alto de Natal para as pessoas que vêm assistir é sensibilizá-los mais ao amor, à solidariedade, à paz, enfim, todas as virtudes e os bons sentimentos que Cristo nos trouxe e que devemos nos esforçarmos para colocar em prática em todos os dias das nossas vidas. Então é com esse intuito que a gente traz o Alto de Natal, que é uma representação cênica do nascimento de Cristo. Esse grupo teatral é formado basicamente por funcionários, daí em cima dos seus funcionários tem os dependentes, os filhos, os parentes, os amigos desses funcionários. Então nós somos voluntários, a Copel nos disponibiliza o horário durante o expediente para nós fazermos os ensaios do Alto de Natal. Nós somos um grupo de 79 pessoas, entre funcionários dependentes, temos desde 5 meses, que é a nossa menina Jesus, até pessoas que já se aposentaram, já saíram da Copel. Então é um grupo bem unido. Mas nós estamos com o grupo, assim, um grupo base desde 2005. Então esse é o nosso sexto ano de apresentação. Oi, Anjinho, como é o seu nome? Você sabia que eu te acho muito lindo? Você também é linda, Clarinha. Ah, mas você é mais bonito que eu. Você também é muito linda, Clara. Você é um anjo de verdade? Sou, mas pode me chamar de Estrela Guia. Estrela Guia? É, sou a estrela que guiou os reis magos até a manjedoura, onde nasceu o menino Jesus. Abram, Abram, deixa tua terra e a casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrei. Eu te abençoarei e exaltarei o teu nome, e tu serás uma fonte de bênçãos. Todas as famílias serão benditas em ti. Na sua delícia, Sara, tua mulher, conceberá e dará a luz a um filho teu, e darás o nome de Isaac. E eu multiplicarei a tua posteridade como as estrelas do céu e como as areias na praia. Se me permitem, vou contar-lhes a história desta promessa que Deus fez a mim e ao meu povo. Por ordem de Deus, abandonei a minha terra com Sara, Lote, filho de meu irmão, meus servos e bens, e me estabelecia em Canaã, a terra que o Senhor me prometeu dar em busca da promessa da salvação. Que a graça esteja contigo, o Senhor está contigo. Não temas, Maria, Deus a escolheu para um precioso privilégio. Privilégio? Para mim? Tu concederás e darás a luz a um filho, o qual será chamado Jesus. Ele será grande e receberá o título de O Filho do Mais Alto. José, não tenha medo de receber Maria como esposa. Ela ficou grávida por obra e ação do Espírito Santo. Ele será grande e será chamado Jesus, pois libertará as pessoas dos próprios pecados. Com este anel, recebo-a em casamento, de acordo com a lei de Moisés e de Israel. Com este anel, recebo-a em casamento, de acordo com a lei de Moisés e de Israel. Que o Senhor Deus o abençoe e conserve, derramando seu brilho sobre vocês e lhes dê a paz. Foi então que José viajou de sua casa Nazaré para Belém, a antiga cidade de Davi, para escrever-se com Maria, sua mulher. Porém, a longa jornada para Belém foi cansativa e, quando chegaram, encontraram as hospedarias lotadas. José não conseguiu acomodação para ele e Maria. Mas, finalmente, em uma dessas hospedarias, uma empregada, comovida pelas condições de Maria, disse a eles que havia um lugar, um estábulo, nos arredores da cidade, onde poderiam se abrigar. Na pior das hipóteses, lá estaria mais seco. Agradecidos, aceitaram a sugestão. E foi neste estábulo que Maria deu a luz a Jesus. Onde está o reino de Deus, que acabou de nascer? Vocês também viram o sinal nos céus? Vimos a sua estrela no Oriente, e viemos adorá-lo. Queremos ser os primeiros a rendê-lhe homenagens. Sigam a estrela nos céus. E em Belém, na Judéia, encontrareis aquele que governará Israel. Centurião! Siga aqueles homens e não os perca de vista. Depois, vasculhem todas as aldeias, casas e estalagens. Quero que matem todas as crianças até dois anos de idade. Que não sobreviva nenhuma! Matem! Assassinem! Vamos! Isso é uma ordem! Quando os pastores chegaram a Belém, encontraram o recém-nascido com Maria e José, como o anjo Gabriel lhes anunciara. Ao Senhor da Paz, trago ouro para brilhar sempre em Suas mãos. Trago mirra para perfumar aquele que será o imperador dos imperadores. Trouxe incenso para elevar o Espírito aos céus. E assim, eu, o velho e crente Abraão, que me julgava estéreo, eu não podia imaginar que Deus tinha reservado um plano tão importante para mim e para os meus descendentes. Eu... Eu... Eu fui um instrumento importante necessário, como todos foram no cumprimento da promessa de salvação. Por isso, me chamam até hoje de Pai Abraão. Eu fui pai de um povo e pai de uma história. Você está chorando, Clarinha? Aham. As lágrimas são inevitáveis, Clarinha. Elas lavam a alma e aproximam o homem de Deus. Eu gostei da história de Abraão. Entendeu agora porque o nascimento de Jesus é o cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão? Aham. Entendi. Olha, esse é o meu presente de Natal para você, Clarinha. É o mais lindo presente que já ganhei. Estrela Guia, e o Papai Noel? Ele existe de verdade? Existe sim, Clarinha. O meu irmão Biel me disse que não existe. O Papai Noel, Clarinha, simboliza o amor, a reconciliação e a fraternidade entre as pessoas. Por isso, ele está presente em todos os natais. O Papai Noel é apenas um símbolo do Natal, Clarinha. Mas o verdadeiro Natal é o nascimento daquele vinilo no coração de todas as pessoas. Minha mãe também fala a mesma coisa. O mundo se acalma quando contempla uma criança dormindo, porque tudo se concentra nele, tudo vem dele e se volta para ele. O que você achou da apresentação do alto de Natal? Eu perdi o ano passado, não me arrependo de ter vindo, foi lindo, bem emocionante, adorei, bem lindo mesmo. Então vamos aguardar mais um minuto. Você gostou do Papai Noel? Eu gostei do Papai Noel. Ai, eu gostei demais, foi muito bonito. A senhora já tinha assistido alguma vez? Não sei se foi ano passado ou ano retrasado, emociona muito, né? Eu adorei, na hora que o Papai Noel jogou a bala. Foi bem legal quando o José se casou, que eles começaram a dançar, foi muito legal. Daí, teve a Maria, que o meu nome é Maria Júlia, e eu falei, nossa, parece eu lá. Eu falei, meu Deus, que legal. Tchau!